Oi gente, eu sou a Jassi Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, tô aqui pra trazer uma musiquinha que, cara, eu nunca imaginaria que eu estaria trazendo, que é simplesmente um especial da URT no canal da Isis Vasconcelo. Fazia muito tempo que a Isis não postava nada. Mano, agora que a URT tá sem cantora, sem voz feminina, eu não me surpreenderia se a Isis se tornasse oficialmente uma membro da URT, né? Comentem aqui se vocês imaginavam esse plot twist. E é isso, gente. É um especial de Tokyo Ghoul. Outra coisa que eu não esperava, fazia muito tempo que ninguém postava basicamente nada de Tokyo Ghoul, pelo menos que eu vi. Mas é isso, chega de enrolação e bora conferir esse moço. E bora de play. Acho que não tem legenda. Mas a voz da bicha é bonita, viu? A voz. Eu quero mais, eu quero mais, nunca senti algo assim, tão selvagem, voraz, quero pra mim. Eu não lembro muito de Tokyo Ghoul, mano. E aí? Estou acostumados com o odor da morte Transito entre os dois lados procurando o norte Sem decisão, incomodo até onde vai chegar Se sente fome, deve se alimentar Que a sangue do meu sangue seguiu um caminho diferente Gato aceite que não é humano e se ganha em frente O mundo não está errado, ele é apenas ruim Essa sua dor não significa nada para mim Por um mundo onde existam manos iguais Demorei tanto para aceitar quem sou Eu sacrifico que precisar Se toca em quem ama as asas da morte é tudo que verão Puxa, Gabriza! Estou passada! Estou passada! Estou passada! Estou passada! Estou passada! E na torre se não me destes Mas não é milenocente Sangue cai Quanto mais Quanto mais Vida se esvai Eles ou vocês O sátuão talvez Escolha lutar por o rei Seja passado a casa Se vai fazer isso Faz uma guerra entre raças Naquela noite que eu tive Pode purecer Que eles se espreitam na noite Naquele orfanato que eu descobri Só o relácio se encher Treinado para matar As coisas que eu presenciei Estarão para sempre marcadas no olhar Com os humanos Porque estão lutando Que estamos matando Os ralto Nenhum lado está ganhando Diversas perdas pra ralto Com isso me questiono O que que dá luta Dois lados opostos mais Tão distinto e tão iguais Vejo humanidade em ti Humanidade em ti E agora um lado Come on with me Maior caça do presente Ainda existente Nasce CIGI Tenho um objetivo em minha mente É que parei de tudo para acontecer Então, não envoltar os métodos a lá Sem CIGI Que é no final Pra não ser de executar É que eu não sou ninguém Nesse jogo em perna Mas pelo visto, cara É que você é a peça principal Ei, brilhei tantos corpos Meus olhos seguem Vazio, tão vazio Eu sempre estive destinado ao morrer Sozinho Fui criado por um gol E todo santo dia Torturado, foi sua menina Era o que ela queria Genes alterado Corpo transformado E como se não fosse o bastante Eu fui catado Passou na lei velha E vi só o cigarro acolhido Depois de tudo aquilo que eu passei Ei, na minha cabeça Isso é tudo brincadeira Essa lâmina tá comigo É minha vez, vez Frusturado, te retalho Grit, corra, mas não paro Meio capaz de sentir dor e tua imagina Sentimento, bolsa, raza Não existe, dá pra parar Pra tentar sobreviver Contra uma máquina sacera Você tem coragem pra Se chamar de mãe Pelo que fez lá atrás Mas acredite ou não Eu já não sou seu brinquedo Nem agora, nem nunca mais Sangue cai Quanto mais Quanto mais Cara, eu adorava o Juzo Juzo, Juzo, não sei lá Eles ou vocês O certo é um talvez Escolha lutar por quem Seja passado a casa Se vai fazer isso, faz Uma guerra entre raças Dizem que foi um milagre Que me ensalou Me amaldiçoou O orgulho dentro de mim mudou Uma fome De um monstro Humano Humano Tento me convencer Mas tem um gol Que preciso, preciso Conter Onde eu enxergo tudo daqui Ainda tem humanidade em mim Oh Cara, ficou bom, hein? Ficou muito, muito bom Mano, arrasaram Muito, 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 muito A Isis Asconselo tem uma voz Maravilhosa A galera da URT é full braba Então não tinha como dar errado A gente já sabia disso E mano, eu não lembrava mais De quase nada de Tokyo Ghoul Realmente faz muito tempo que eu vi Eu só lembro que eu adorava o Juzo Tipo, eu até fiz um desenho dele Que ficou lindíssimo pra época Né? Meu nível na época Mas assim, lindo A edição ficou maravilhosa Instrumental Enfim, gente Eu gostei pra caramba Não saiam desse vídeo Sem comentar aqui O que vocês acharam Eu espero muito Que a galera da URT Faça mais trabalho com a Isis Porque foi sensacional Ah, inclusive Acho que vai ser a música Do Anyrap com ela, né? Bom saber Bom lembrar, na verdade E quem sabe Até minha teoria Dar certo, né? A teoria de... Não Não vou falar isso Deixa eu falar Mas enfim, gente É isso Espero que vocês tenham gostado do react Beijo grandão no teu coração Muita, muita luz Sayonara Tchau